Grosmel, com seus 18 anos de idade, conheceu a Rebeca lá na casa da piscina. De repente ela falou, ai vem me dar banho de gato. Ô Davi Cabreira, era desse jeito! Vá no banho de gato! Solta o som, Grosmel! A cucaracha, vai! Era assim, ó. Ela chega de vargar, rebalando pra matar. Cartuabar na cabeça, paredão pra endoidar. Ela pula na piscina, louca pra banhar. Eu vou dar banho de gato, é o tal do... A senhora! Ela chega de varcar, rebolando pra mandar Cartuobar na cabeça, paredão pra endoidar Ela pular na piscina, louca pra banhar Eu vou dar banho de gato, é o tal do miamiamiá Bane de gato, vai! A cabreira, Davi cabreira Se não fosse pra causar, a lei do médico sai lá Era de perre, lá com o carátia vai Olambia chanar vai, Olambia chanar vai Olambia chanar vai, Olambia chanar vai Olambia chanar vai, Olambia chanar vai Ai, Grosmel! La Cucaracha E o telefone do contato, 779-8875-8363 La Cucaracha, HB Produções La Cucaracha Diretamente do México Para todo o Brasil É diferente Ai, cabreira Agora eu vou bravo Esse tal de põe põe Ah, vem me arrebom demais Ela tá querendo Torpun Ela tá querendo Torpun Ela quer Ela tá querendo Torpun Ela tá querendo Torpun Ela tá querendo Torpun Ela quer cerveja Ela quer uísque Ela quer um churrasquinho Então vou pôr, então tudo Ela quer cerveja Ela quer um gorró Ela quer uma cucaracha Então vem a senhor Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Ela tá querendo, ela tá querendo, ela quer cerveja Ela quer ser roque, ela quer cigarro Ela quer mulher, ela quer o bravo, ela quer o cabreiro, ela quer o grosmel Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Olha no põe, põe, põe que ela vai enlouquecer Lá com carátia, todo mundo diferente, os paredões de pernite Ô bravo, é desse jeito, pode pôr tudo? Durdinho nelas Lá com carátia, armita, eu sou seu fã É assim ó Eu quero ver você enlouquecer, ai Quero provocar e você vai me ver Eu quero sei o que vai fazer Se não me conhece, o que vai fazer? Eu quero ver você enlouquecer Quero provocar e você vai me ver Eu quero sei o que vai fazer Se não me conhece, o que vai fazer? A paradinha ar É diferente, armita, eu sou seu fã Eu faço bem gostoso com você Quando eu te pego faço enlouquecer Ainda eu te mato de prazer Quero uma noite toda com você Quando eu faço gosto com você Ai, quando eu te pego mato de prazer Ainda eu te quero com prazer Te quero uma noite toda com você Na paradinha ar 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 É diferente É diferente Lá com o caratinha Ai, na paradinha ar Na paradinha ar Na paradinha ar Eu sou seu fã Ai, cabreira É diferente É uma paradinha Diferente do bravo A paradinha Ai, ai Na paradinha Ai, ai Na paradinha Ai, ai Lá com o caratinha Lá com o caratinha Lá com o caratinha Ouro shake A galera da aviação zero nega Xergamo O grosmel Solte o som Elas are com o cheque Os amigos Elas tão querendo luchar Elas are com o cheque Os amigos Elas tão querendo luchar Na piscina envolvendo comigo Maurício shake Desce os combos Elas comecem a embrazar O Robzerra e o Felipe Vão fazendo o movimento Mulherada fica louca Com os top do momento Porra da popor Porra da popor Porra da popor Porra da popor Lá com o caratinha Viação zero negas Mão pra bolo Oi, Davidson e Pedro Alô Marrezia, Robisner e o Felipe Sobrano Elas saem com shake os amigos, elas tão querendo luchar Elas saem com shake os amigos, elas tão querendo luchar Na piscina ela envolve comigo, Maurício Sheik Desce os combos, elas comecem em brasa Robisner e o Felipe vão fazendo movimento Mulherada fica louca com os tops do mom Lá com o carátia, era de perrite, era a galera da aviação zero negas Mão pra pôr É tudo parará Ai, Grosmel, é desse jeito, Grosmel Mão pra pôr O Bravo, é de perrite Alô Sheik, o Maurício, é Sheik Maurício Felipe Sobrano, Robisner Todo mundo viação zero negas Lá com o carátia É de perrite Se não fosse para casar, nem do México saia É ser o Bravo O pra que muita letra, pra que enfeitar Se o povo gosta mesmo é do rachachar Pra que muita letra, pra que enfeitar Se o povo gosta mesmo é do rachachar Racha-char, racha-char A Cucaracha O pra que é muita letra, pra que é enfeitor Se o povo gosta mesmo é do rachachar É só do rachachar A coca racha Se não fosse para casar, nem doméstico é sair Lá com o carote Davi Cabreira Girando a mente doméstico Lá com o carote Se não fosse para casar, eu vou gravar Toma devagarinho aí, vá Por de segunda a segunda, eu vou lá pra sua casa Eu vou nas em tocar, vou lá de madrugada De segunda a segunda, eu vou lá pra sua casa Eu vou nas em tocar, eu vou dar uma brincada E você pede achar gostoso, eu vou botar mais um pouquinho Toma devagarinho, vai tomar devagarinho E você pede achar gostoso, eu vou botar mais um pouquinho Toma devagarinho, vai tomar devagarinho E você pede achar gostoso, eu vou botar mais um pouquinho E você pede a chá gostoso, eu vou botar mais um pouquinho Toma devagarinho, toma devagarinho Diretamente do México Acucaracha, é diferente, Davi Cabrera, Grosmel e Hugo Bravo Orcheter, é o gringo e os mariachis Orde Segundar a Segundar, eu vou lá pra sua casa Eu vou na Zentoca, vou daquela coisadinha Orde Segundar a Segundar, eu vou lá pra casa dela Eu chego na Zentoca, eu pulo na janela E você pede a chá gostoso, eu vou botar mais um pouquinho Toma devagarinho, toma devagarinho E você pede a chá gostoso, eu vou botar mais um pouquinho Toma devagarinho, toma devagarinho E você pede a chá gostoso, eu vou botar Toma devagarinho, toma devagarinho E você pede a chá gostoso, eu vou botar mais um pouquinho Toma devagarinho, toma devagarinho Acucaracha, diretamente do México É desse jeito, é Davi Cabrera Toma devagarinho Não, só seu amor Mas o pessoal lá com ele Toma devagarinho Tratamente do México Amor rico As marchate e as tícaras apaixonadas Era desse jeito, grosso, mel Ei, eu tô querendo ser o seu rei E você pode ser minha rainha A noite toda lá nas casinhas Ei, eu tô querendo ser o seu rei E você pode ser minha rainha A noite toda lá nas casinhas Preparar o xandó, a luz de vela Lá serenata, flores pra ela As alioças já estão no bolso Nós vamos casar Armorrico, hoje o que eu quero é casar contigo Ter a nossa casa, ter os nossos filhos E viver a vida, Deus abençoar Armorrico, hoje o que eu quero é casar contigo Ter a nossa casa, ter os nossos filhos E viver a vida, Deus abençoar Oi, as chicas, as murchates, tudo era apaixonada Amorrico da la cucaracha Davi Cabreira E o Bravo É assim ó La cucaracha Ei, eu tô querendo ser o seu rei E você pode ser minha rainha A noite toda lá nas casinhas A noite toda lá nas casinhas Ei, eu tô querendo ser o seu rei E você pode ser minha rainha A noite toda lá nas casinhas Armorrico, hoje o que eu quero é casar contigo Ter a nossa casa, ter os nossos filhos E viver a vida, Deus abençoar Armorrico, hoje o que eu quero é casar contigo Ter a nossa casa, ter os nossos filhos E viver a vida, Deus abençoar Ai, que delícia Ai, que demais La cucaracha Diretamente do México Para todo o Brasil É diferente É algo bravo Diferente É, Gervinho Barbie O cabeleireiro dos artistas Davi Cabreira O cigano La cucaracha Grosmel Titi Por do mundo junto La cucaracha Diretamente do México Para todo o Brasil La cucaracha Ai, que delícia Ai, que demais Gervinho Barbie O cabeleireiro dos artistas Vai Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelardar Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver bailar pelardar Vai rabetor, tor Vai rabetor no chão Vai rabetor, tor, tor Rabetor no chão Vai rabetor, tor Rabetor no chão Vai rabetor, tor, tor Rabetor no chão Vai rabetor, tor Rabetor no chão Vai rabetor, tor, tor O rabetor no chão Vai rabetor, tor, tor O rabetor no chão Vai rabetor, tor, tor Rabetor no chão La cucaracha Ai Só la grossa merda Ai É o rabetor Ai, ai O bravo É diferente Ela tem um rabetor Davi cabreira Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver bailar pelardar Ai, gostosa Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver bailar pelardar Vai rabetor, tor O rabetor no chão Vai rabetor, tor, tor Rabetor no chão Vai rabetor, tor, tor Vai rabetor no chão Vai rabetor, tor, tor Vai rabetor, tor, tor Ai, lá cucaracha É diferente Toda o mundo gosta Ai Ver todo mundo, Mariazinha e todas as chicas Já estou enamorado por ti, Maria Maria, Maria, Maria Ai, 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 ai Tô peito um beijo Grosmel, me apresentou uma tal de uma sarrinha, cabreira Foi mesmo? Foi, disse que ela era descarradinha Ai, ai, sarrinha, venha, venha, você gosta? Eu adoro uma sonhadinha dessas Chega lá em casa, toda gostosa Tomando escova e bicho pra ficar mais fogosa Chega lá em casa, toda gostosa Tomando escova e bicho pra ficar mais fogosa Ela gosta, ela gosta Ela gosta, ela gosta Ela gosta, ela gosta De ser bem tratada Com um tapa na xeré Com uma lapada na garra O grave vai rasgando Ela se lambuzando Com uma cara de tarada Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota Ai, ai, ai Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota O cleitinho, um design La cucaracha É diferente Bem grosso Meu Ai O sarinha, sorda Nada É todo mundo te quer, né? Ai, ai, senhor Chega lá em casa Chega lá em casa Toda gostosa Tomando escova e bicho pra ficar mais fogosa Chega lá em casa Toda gostosa Tomando escova e bicho pra ficar mais gostosa Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota De ser bem tratada Com a tapar na xeré Com a lapada na cara O grave vai rasgando Ela se lambuzando Com uma cara de tarada Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota Ela gosta Ai, ai Ai, lá, cucaracha, senhor Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota Ela gosta Ele bota Ai, grosso, meu É desse jeito Sarrinha Se lirguem Eu vou te pegar, danarda Vem, Sarrinha Vem com o cigano da fiba, hein Lá, cucaracha E todo mundo Ai, que delícia Ai, que demais O bravo, que é isso, cara? Lá, cucaracha Lá, cucaracha Era diferente Diretamente do México Para todo Brasil Quando eu chego na balada Você encostar em mim Pode dar uma reladinha Vem que hoje eu tô facinho Quando eu chego na balada Você encostar em mim Pode dar uma reladinha Vem que hoje eu tô facinho Rela, o rela Eu disse dali Eu disse dali Reladinha, 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 eu disse dá uma reladinha Olha que eu relo muito e você vê relar na minha Ai que gostoso, ai que demais É diferente, diretamente do México para todo o Brasil Quando eu chego na balada você encostar em mim Dá uma reladinha, pode vir que eu tô facinho Quando eu chego na balada você encostar em mim Pode dar uma reladinha, vem que hoje eu tô facinho Oh, rela, oh, rela, eu disse dá uma reladinha Oh, rela, oh, rela, amareladinha, vai Oh, rela, eu disse dá uma reladinha Olha que eu relo muito e você vê relar na minha Rela, oh, rela, eu disse dá uma reladinha Oh, rela, oh, rela, eu disse dá uma reladinha Oh, rela, oh, rela, eu disse dá uma reladinha Oh, rela, oh, rela, eu disse dá uma reladinha Oh, rela, oh, rela, você vê relar na minha A reladinha do La Cucaracha La Cucaracha, diretamente do México para todo o Brasil É, desse jeito, diferente Não vem Cabreira, eu vou bravo Oh, era diferente Diretamente do México, lá Cucaracha A lambada mais gostosa É diferente Oi, ho, 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 artica gostosa É assim, ó, desse jeito Ele começou a dançar louca Com o derdo na boca vai descendo os bracinho O balança lavanda, ela fica louca, louca Vai tirando a roupa, essa mina é muito boa Oh, dançando a La Cucaracha Bun, 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 bum, bun, bum, bum Oh, lar, bom, dar Bun, bum, 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 bum Oh, lar, bom, dar Bom, 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 bom Olá, bom dar La cucaracha, era diferente A lambarda do momento Ai, la bomba Davi Cabrera, era grosso, meu Eu vou bravo Era diferente O chetcher, jogador da guitarra Assim, ó Ele começou a dançar louca Com o dedo na boca Vai mexendo os bracinho O balanço, a labunda Ela fica louca, louca Vai tirando a roupa Essa mina é muito boa Hordação da la cuca Bom, 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 bom Olá, bom dar Bom, 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 bom Olá, bom dar Bom, 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 bom Olá, bom dar Bom, 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 bom Olá, bom dar Olha, meu querido Mãozinho lá com o caracha Era diferente Estorra de todos os parredões Lá com o caracha Estorrada Ai, que delícia Ai, que demais Lá com o caracha Davi Cabreira Davi Cabreira Alvo, abrame Era diferente Lá com o caracha Ai, que delícia O grosso mel Or Davi Cabreira Ai Traga a sorruana que elas querem ir Combe o de jegue Pra tomar shrek e chancô Vou levar todas elas É o novo rite do verão Pra geral vem curtir É lar jogar o bombom pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combi de jegue, shrek e chancô Olha as alvinhas dançando em cima do som Eu vou de combi de jegue, shrek e chancô Olha as alvinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bombom mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bombom tremer Ai, grosso mel É diferente Ela assim, ó Combe, jegue, shrek e chancô Deixa eu ver se é cara Siroca e chancô Não, não A gente tá tomando shrek nessa zorra Essa é boa demais, ó É o novo rite do verão Pra geral vem curtir Ela joga o bombom pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combi de jegue, shrek e chancô Or, 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 or Olha as alvinhas dançando em cima do som Or, 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 or Eu vou de combi de jegue, shrek e chancô Or, 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 or Eu vou rodando a alzinha em cima do som Or, 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 or Eu vou mandar o grave bater Er, 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 er Eu vou mandar as meninas vencer Er, er, eu descendo Eu vou mandar o grave bater Er, 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 er Eu vou, Grosmeu, vai batendo, Grosmeu Ai, ali tá gostoso demais Ai, que delícia, ai, que demais A Cucarate é do ferrete Se não fosse pra causar, nem no México eu saia A Cucarate agora tá dando um mele Ô, Cabreira, como é que é, Cabreira? Eu queria ser uma abelha Eu quero ser um abelhudo Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Ai, amor, ai, amor Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Ai, amor, ai, assim, ó Pra chupar o seu melzinho, pra chupar bem gostosinho Pra chupar, pra chupar, pra chupar bem gostosinho Pra chupar, pra chupar o seu melzinho Pra chupar bem gostosinho Chupar, chupar, chupa, chupa, chupa Chupar, chupar, chupa, gostosinho Vai chupando bem gostoso vai ficando meladinho Quanto mais cê vai chupando, vai ficando melardinho Chupar, é chupar, é chupar, é chupar gostosinho É chupar, é chupar, é chupar o melzinho Cada vez que vai chupando, vai ficando melardinho Cada vez que vai chupando, vai ficando melardinho É chupar, é chupar, é chupar gostosinho É chupar, é chupar, é chupar o melzinho Cada vez que vai chupando, vai ficando melardinho Cada vez que vai chupando, ai grosso meu Eu queria ser uma abelha pra prosar na sua flor Ai amor, ai amor Eu queria ser uma abelha pra prosar na sua flor Ai amor, assim ó, assim ó Pra chupar o seu melzinho, pra chupar bem gostosinho Pra chupar bem gostosinho Pra chupar o seu melzinho Pra chupar, 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 chupar o melzinho O chupar, o chupar, o chupar gostosinho Cada vez que vai chupando, vai picando o melardinho Cada vez que vai chupando, vai picando o melardinho É chupar, é chupar, é chupar gostosinho É chupar, é chupar, é chupar o melzinho Cada vez que vai chupando, vai picando o melardinho Cada vez que vai chupando, vai picando o melardinho Ai, la cucaracha, é diferente Ai, gross mel, é o abelhudo da la cucaracha O bravo? Sério? Você é chupor? Ai, era chupar todo dia Aqui do ladinho Eu tô mais doido pra chegar em casa, gritar com cachorro Pegar minha mulher, fazer nozadia Chamar minha sogra e dar um esporro Eu tô mais doido pra chegar em casa, gritar com cachorro Pegar minha mulher, fazer nozadia Pegar minha sogra e dar um esporro Não venha, não, não venha, não, não venha, não Eu tô muito doido, eu quero mais um ar Não venha, não, não venha, não, não venha, não Eu tô muito doido, eu quero um litro Cabanormundon, cabanormundon, cabanormundon Eu tô muito doido, eu quero um litro Cabanormundon, cabanormundon, cabanormundon Eu tô muito doido, eu tomo um litro Vamos tomar um lindão, Davi Cabreira Tequila, limão e sal Aí fica melhor ainda, o bravo E chupando a diversidade Eu cheguei em casa assim Jota vai doido pra chegar em casa, grita com os cachorros Chega minha mulher, fazia uma azadia, pega minha sogra e dá um estorro Jota vai doido pra chegar em casa, grita com o cachorro Pegar minha mulher, fazia uma azadia, chama minha sogra e dá um estorro Novenar, 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 novenar Ai, La Cucaracha, é diferente, é pra tomar um litro pequeno e vai Ai, quando eu fico doido, eu tô tomando um litro Gros mel, vai diferente La Cucaracha É exatamente do México Essa menina, tá provocando, mas que delícia Ela mexendo o paredão, a minha menina, já tá ligada O que eu faço, pra evitar a confusão O, ao, 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 ao senhor É diferente, La Cucaracha Diretamente do médico, para o Brasil É diferente, lá vem a abrir Ah, senhor Essa menina, tá provocando Mas que delícia, ela mexer no paredão A minha menina, já tá ligada O que eu faço, para evitar a confusão Para evitar a confusão É ouro, assim que cê vai fazer Dom, 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 dom É lar mexer no paredão Dom, 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 dom Dão, 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 dão Só o Grosso Melo Diferente, lá coca racha Oh, vou bravo La coca racha É o titiaro Diferente.